Música Música Uma só força, ó Padre amada, vamos vencer Povo unido, duro, fuma, alma, puto Olhe os frutos no combate pela paz Deixe o sonho ondulando na bandeira E vai lavrando na certeza do amanhã Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, por massa ou força Ó Padre amada, vamos vencer Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, por massa ou força Ó Padre amada, vamos vencer Flores brotando do chão do teu suor Pelos montes, pelos rios, pelo mar Nós juramos por ti, ó Moçambique E o tirano nos irá esclavizar Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, por massa ou força Ó Padre amada, vamos vencer Moçambique, nossa terra gloriosa Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, por massa ou força Ó Padre amada, vamos vencer Thank you very much e seguindo isso vai ser o anúncio nacional de Tim Lesotho. Amém. 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 Obrigado, muito obrigado. O time Lesotho está solicitando para adicionar o aplicativo de Tim Mozamela. Nesse momento Não se esqueça Devemos ter feito Em sempre Devemos ter feito Devemos ter feito Respet Devemos ter feito Devemos ter feito Em sempre Devemos ter feito Devemos ter feito Devemos ter feito I've never wished I wanted, didn't, didn't, didn't need it Go, 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 go I've never wished I wanted, ho, didn't, never, never Go, 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 go Never, never Respect me Go, 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 go I've never wished I wanted, didn't, didn't, didn't need it Go, 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 go I've never wished I wanted, ho, didn't, never, never Go, 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 go Never, never I've never wished I wanted, didn't, didn't, didn't need it Go, 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 go I've never wished I wanted, ho, didn't, never Go, 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 go Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mariana Lisoto, Marie Malepo. Então, como se sente para você e a sua equipe? É muito difícil porque nós, como equipe, trabalhamos muito bem. Então, como se sente para nós, como se sente para você e a sua equipe? E o que você acha que seria o melhor total para você defender? Como mais mais runs você acha que seria o suficiente para você defender? Ok, nós temos que aumentar a sua equipe e a parceria também. Muito obrigada. Agora, para o time Mozambique, eu gostaria de chamar o jogador Amelie Lucas. Closed game, qual mensagem você tem para a sua equipe e para a sua equipe? Eu gostaria de agradecer por estar aqui primeiro e agradecer a Deus por ter ganhado este jogo. E dizer que foi uma luta, né, ter jogado este jogo. E nós estamos felizes por ter ganhado este jogo. E é isso. Obrigado. Obrigado. Eu vou ter que traduzido para você e para mim também. E agora, para o jogador do jogo, foi entre dois jogadores do mesmo lado do time Mozambique. Mas, para dar o jogador do jogo, eu gostaria de chamar o jogo o terceiro empire do jogo. É isso. Para o jogador do time, seu John Trost de Uganda, para dar o jogador do jogo, para o jogador do jogo. Para o jogador do jogo com um pouco de 2.5 em 4 overs, ela pegaria 3 tereas e entregou 10 runs. é nada mais do que o Leonor Madante. Leonor. 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 Com isso, nós chegamos ao final da apresentação do post-match aqui. Este é Zaid Khan, por favor, obrigado muito.